Se preparem porque o rei da montanha chegou A batada eu caço onde eu sou mais dinheiro predador Se a lamidade lacera com a respiração da fera Eu não me tornei uma selvagem caçadora Na infância eu sempre fui um animal Afinal viver assim a ver natural Encontrei o velho a salvar Ensina para o que querer Cargo javali tem nome Inosuke Hashifera Ai moleque eu gostei tanto das suas padas Eu quero ela pra mim agora A missão minha caçada Nessa caixa deu demônios Tão saia do meu cabelo E aqui sua arma e venha logo O mundo diz comigo Já que não é a sua amada Vou te quebrar na porrada Movimento irregular Com uma pistada de quatro patas Chega na minha cara Que que você aperteu O mais forte, o mais forte O mais forte sou eu Concentra, respira e sente presença de Oni Não há ninguém Que foge do radar Sétima forma da fera O Kanshi Kikaku Frente ao javali Você não vai escapar Sei que para mim não tem saída O moleque me disse Que não posso morrer Então vem pra ser uma aranha Eu só irei parar quando eu Matar você Vou me adaptar a qualquer dificuldade Eu sou o predador que te trará a morte Um homem ou fera Você adoro seu bar Não tem fogo nem céu Mas eu sou o predador que eu mais forte A cabeça do javali É tema morte Não dá tempo Você pode tentar fugir Mas tá do quadro na fera Apaga, rasgue, mutila Rony e sangra O teu final O incrível, o Irasuki E o pecado não é puro Outro de uma criatura chamada trem Existem demônios que querem nos fazer dormir Mas dentro do meu próprio sonho Dentro da minha cabeça Saiba, saiba Que é o que domina aqui E se tire na mão E se tire na mão Vai cortar a cabeça e o coração Com o coração Não vou cair nessa ilusão Não vai me fazer cochilar Quando eu poder chegar perto Se eu peço eu sou o predador Acabei com um demônio da minha serra Nada escapa Só que ainda existe uma lua Que precisa ser parada E o sacrifício do pela lua Foge ao amanhecer Com sua morte nos restou Inspirarmos em você Eu sinto o cheiro de Oni Inversivo de Oni Corra o quanto que Se você não foge de mim Eu tô encontrado Entre qualquer buraco Reparto dor dos meus ossos Mas você não vai fugir Do seu trabalho para o líder Então sai do meu caminho Tangerino Corta a cabeça dela E vem correr no chico medo Eu sinto que eu morri Mas se eu posso diludindo O pai ainda tá vivo Que história é essa Já que um dia eu tive a mãe Pelo que eu me lembro Eu nasci meio aos animais Não posso acreditar que a matou Eu irei matá-lo Já não importa mais Se não existe céu ou inferno Eu criarei um apenas pra você Hoje é o dia que a lua cai Toma, toma, toma Você vai morrer Vou me adaptar a qualquer dificuldade Eu sou o predador que te trará a morte Um homem ou fera Rastrador selvagem Um produtor que nem selva Só sobreviveu mais sorte A cabeça do jabalí Mertei mamote Não dou treco Você pode tentar fugir Mas tá no faro da fera Matarras que mutila Oni sangra até o final O incrível Irasuke Seu previado natural TUDO